Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpites de hoje. Estou trazendo mais palpites de futebol para vocês, palpites para esta quinta-feira, dia 10 de março de 2022. Estamos com 15 palpites para esta quinta. E lembrando, se você não é inscrito, clique no botão lá de baixo para se inscrever e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. E lembrando, que no final do nosso vídeo, estarei deixando ali uns bilhetes prontos. E vamos para os palpites. Primeiro jogo pela Europa Liga, Playoffs, oitavas de final. Temos a equipe do Sevilla contra a equipe do Westerham. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio, ou um possível placar exato, 2x1 casa. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Europa Liga das Conferências Europeias, Playoffs, oitavas de final. Temos a equipe do Paok contra a equipe do Gente. E o nosso palpite para este jogo, casa ou empate, com um possível placar exato, 1x0 casa. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Europa Liga das Conferências Europeias, Playoffs, oitavas de final. E o nosso palpite para este jogo, ambas as equipes marcam, com um possível placar exato, 2x1 fora. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Europa Liga das Conferências Europeias, Playoffs, oitavas de final. Temos a equipe do Vitenci contra a equipe da Roma. E o nosso palpite para este jogo, fora para vencer. Com um possível placar exato, 2x0 fora. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Inglaterra, a Premier League, temos a equipe do Norwich contra a equipe do Chelsea. E o nosso palpite para este jogo, fora para vencer. Com um possível placar exato, 2x0 fora. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Europa Liga Europa, Playoffs, oitavas de final. Temos a equipe da Atalanta contra a equipe do Bayern Leverkusen. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio. Com um possível placar exato, 1x1. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa Liga Europa, Playoffs, oitavas de final. Temos a equipe do Barcelona contra a equipe do Galatasaray. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer. Com um possível placar exato, 3x1 casa. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa Liga Europa, Playoffs, oitavas de final. Temos a equipe do Braga contra a equipe do Mônaco. E o nosso palpite para este jogo, mais de 0,5 no HT. Isso quer dizer, galera, que este jogo tem que sair um gol no primeiro tempo. Com um possível placar exato, 1x1. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Europa Liga da Conferência Europeia, Playoffs, oitavas de final. Temos a equipe do Bodoglin contra a equipe do Alckmar. E o nosso palpite para este jogo, ambas as equipes marcam. Com um possível placar exato, 2x2. E vamos para o décimo palpite. Ainda pela Europa Liga da Conferência Europeia, Playoffs, oitavas de final. Temos a equipe do Olympique de Marseille contra a equipe do Basel. E o nosso palpite para este jogo, casa ou empate. Com um possível placar exato, 2x0 casa. E vamos para o décimo primeiro palpite. Ainda pela Europa Liga da Conferência Europeia, Playoffs, oitavas de final. Temos a equipe do PSV contra a equipe do Copenhague. E o nosso palpite para este jogo, mais de 1,5 no gol. Exato, 2x1 casa. E vamos para o décimo segundo palpite, rapaziada. Agora pelo Brasil Copa do Nordeste. Temos a equipe do Atlético de Alagoinhas contra a equipe do CRB. E o nosso palpite para este jogo, fora ou empate. Com um possível placar exato, 1x0 fora. E vamos para o décimo terceiro palpite. Ainda pelo Brasil Campeonato Paulista. Temos a equipe do São Paulo contra a equipe do Palmeiras. E o nosso palpite para este jogo, ambas as equipes marcam. Com um possível placar exato, 2x1 fora. E vamos para o décimo quarto palpite. Agora pela América do Sul, Copa Libertadores, qualificação à final. Temos a equipe da Universidade Católica do Equador contra a equipe do 3 Strong da Bolívia. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer. Com um possível placar exato, 2x0 casa. E vamos para o décimo quinto palpite. Agora pelo Brasil, Copa do Brasil, temos a equipe do Poço Alegre contra a equipe do Coritiba. E o nosso palpite para este jogo, fora para vencer. Com um possível placar exato, 1x0 fora. Agora fiquem com os bilhetes prontos. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri